Olha, a coisa tá ficando feia, a Polícia Federal tá indo pra cima do gabinete do ódio, o Alexandre de Moraes também tá indo pra cima. Quando todo mundo tava assim triste, nossa, Bolsonaro vai controlar o exército, agora já era, nada funciona no país, vem a Polícia Federal e mostra. Não, não, tem gente aqui na Polícia Federal, tem ministro da STF que é isento e que vai pra cima sem medo. A Polícia Federal pediu pra abrir investigações contra o Alan dos Santos, contra a Biaquices e contra pessoas que são acusadas de financiar as fake news do Bolsonaro, financiar o canal Terça Livre, que é o canal do Alan dos Santos. Tem, inclusive, nas conversas de WhatsApp do Alan dos Santos que a Polícia Federal conseguiu pegar, conseguiu o nome de todos eles, aí conseguiu traçar se eles têm empresas, que eles mandam dinheiro pro exterior. Ó, a coisa tá bem feia pro Alan dos Santos. Pra piorar, no mesmo relatório que vazou pra mídia, vazou pra mídia por culpa do Augusto Aras, eu explico já já porquê. Nesse mesmo relatório, a Polícia Federal mostra que mais de mil acessos, no caso, 1.045 acessos, foram feitos em duas contas que espalhavam fake news, contas bolsonaristas, uma chamada Bolsonaro News, e uma outra conta que espalhavam fake news contra adversários do Bolsonaro. Mais de mil acessos foram feitos do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, do Senado e da Casa 58 do Condomínio Vivendas da Barra, que sabe quem mora lá, né? Jair Messias Bolsonaro. Esse é o mesmo relatório que eu falei aqui ontem, que mostra que a Michele Bolsonaro provia a internet pra isso, pra muitos desses acessos que resultavam em fake news. É claro, é o gabinete do ódio. Eu vou falar disso tudo aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pra esses bandidos? Você sabe que é um desgoverno genocida, que mente pras pessoas que trabalham com base em fake news? Então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Olha, um segundinho de graça se inscrever no Plantão Brasil. Aqui embaixo, ó, botão inscrever. Se inscrever nas ruas hoje em... Isso aqui é Uberlândia, Minas Gerais. A gente rodou lá em boa parte da cidade de Uberlândia. A gente rodou por três horas e a gente vai voltar lá. A gente vai voltar várias vezes em Uberlândia. No meu Twitter eu coloquei exatamente o trecho que rodou o carro de som. No final do vídeo aqui eu mostro um trecho de um minuto do carro de som rodando lá em Uberlândia. Quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno. Aqui no Plantão Brasil não tem medo não, a gente vai pra cima. Agora vamos falar sobre a investigação da Polícia Federal que também não tem medo. Quem tá com medo é o Alain dos Santos, a Bia Kicis, tudo mais. Até deram a secondeu piti lá no Twitter. Tão estressados. O dia foi péssimo no Planalto. Eles perceberam. Eles já deviam ter a suspeita, já deviam ter o estresse sobre isso. Mas eles perceberam que a Polícia Federal foi além do que eles imaginavam. A Polícia Federal conseguiu desbaratinar todo o esquema das fake news e quem financiava. E quando você pega em quem financia, aí ferra. Porque sem dinheiro, quando a teta seca, o bezerro morre. O Alain dos Santos se ferra. Todos esses bolsonaristas que estão lucrando milhões com fake news e estão espalhando fake news para milhões de brasileiros, eles todos se ferram. O que acontece é o seguinte. A Polícia Federal conseguiu descobrir, pelas mensagens do Alain dos Santos, que ele tem um financiador. Esse financiador, pra piorar, esse financiador seria convocado pra CPI das fake news. E o Alain dos Santos, no depoimento dele na CPI das fake news, ele minimizou. Ele falou, não, ele é só um colaborador do canal. Assim, canais de YouTube tem 100, 200, mil. No caso do Alain dos Santos, segundo ele, eram 30 mil colaboradores, membros no canal. E aí, ele falava, não, esse é só mais um. Só que as mensagens do WhatsApp mostram o quê? Que não. Ele é quem dava a grana. Ele é quem financiava com muita grana. Inclusive envia dinheiro pro exterior agora que ele tá lá morando no... Fugiu do Brasil, tá nos Estados Unidos. Pra você ter ideia. E aí, tem uma mensagem, um áudio do Alain dos Santos. O áudio não vazou, mas vazou a transcrição da Polícia Federal. Tá no Estadão e tá no site do Plantão Brasil também. Quem quiser vai lá, plantãobrasil.net, ou no primeiro comentário, eu deixo até o aplicativo do Plantão Brasil, pra quem quiser baixar, que tem lá as notícias. E tá lá, esse texto do Alain dos Santos, a transcrição da mensagem, que ele fala que, olha, a Bia Kicis, deputada, garantiu que ela vai negociar, ela vai tentar ajudar pra que esse senhor não seja... Dão lá o nome do senhor João, alguma coisa. O nome do bandido não importa. Mas o importante é o seguinte. Que ele seja... Porque é uma pessoa que não é famosa. Que ele seja... Não seja convocado. E aí, a Bia Kicis vai negociar com os outros, pra que, por voto, consiga que ele não seja convocado pra CPI da sequência, porque a coisa ficou ruim. Foi aí, foi mais ou menos nessa época, que aconteceu o quê? Começou a pandemia, e aí, o Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado, pra barrar a CPI, sabe o que ele fez? Ele proibiu CPIs. Como a CPI era uma CPI mista, que corria na Câmara e no Senado, mas, como qualquer CPI mista, as reuniões eram no Senado, sabe o que aconteceu? A CPI da sequência ficou paralisada e acabou a CPI da sequência. Acabou. O Bolsonaro conseguiu negociar, foi exatamente quando chegou isso. Bateu o desespero. Falaram, ó, chegou em quem tá financiando. Aí, eles começaram a negociar, negociar, como o próprio Aldo Diz... Ó, isso é uma coisa bem complicada, bem complexa, ó, não tá fácil. Tá. Agora, a Polícia Federal, de posse disso tudo, pediu pra Procuradoria Geral da República pra abrir investigações sobre isso e isso, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos contra o Alan, contra o Bia Kicis, pra ver se eles realmente impediram, agiram para impedir a convocação dele, do financiador do Terça Livre, pra CPI das fake news e pra ver se ele realmente financiava o Terça Livre dessa maneira e outras fake news e outros núcleos do gabinete do ódio, que tem vários núcleos. Tá, ok. Aí, olha só onde isso vai chegar. Muita gente deve estar falando, tá, Tiago, mas o PGR é o Augusto Aras. O Augusto Aras, obviamente, não vai investigar. Eu vou repetir aqui o que eu falei em alguns vídeos, porque tem gente que não assistiu os vídeos passados. Essa mesma equipe da Polícia Federal, são os mesmos investigadores, com a mesma delegada, inclusive já falei muito dela aqui no canal, eles estão no inquérito das fake news. No inquérito dos atos antidemocráticos, como qualquer investigação que ocorra contra pessoas que têm foro privilegiado, o investigador é o Procurador-Geral da República, é o Augusto Aras. Então ele pode interferir e ele tá sempre salvando o Bolsonaro, ele é um cachorrinho do Bolsonaro. O inquérito das fake news, não. O investigador do inquérito das fake news é o Alexandre de Moraes. Ele faz, às vezes, o Procurador. Ele faz o Procurador. Por quê? Porque foi inquérito aberto de ofício na STF. É o único inquérito, o primeiro da história, foi aberto de ofício. Por quê? Porque foi inquérito, a desculpa pra abrir esse inquérito, foi a justificativa, né, pra abrir o inquérito, foi. O STF tava sendo ameaçado, o ministro tava sendo ameaçado de que iam estuprar a família inteira, de ódio, de que iam matar, de que saber onde eles moravam, tudo mais. Mas fizeram várias notificações e a PGR não se investigou. Então falaram, se a Procuradoria não investiga, nós mesmos investigaremos. E aí, o Dias Toffoli, que era o presidente, designou o Alexandre de Moraes, presidente da STF, pra ser o investigador do caso. Então, em qualquer inquérito, o Augusto Aras pode salvar o Bolsonaro. No das fake news, não. Então, a mesma equipe da Polícia Federal também, não tenha dúvidas, também pediu pro Alexandre de Moraes abrir investigação. E você acha que o Alexandre não abriu? Você acha que não abriu? É claro que ele abriu. É por isso que os bolsonaristas não dormem. É por isso que, ontem, a conta da SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, soltou os cachorros pra cima da Economist. É estresse. Os caras não dormem. Os caras estão num estresse, assim, máximo. Estão descobrindo quem são os financiadores. Pra piorar, estão descobrindo até de onde partiram os acessos de algumas das contas. Duas contas foram deletadas pelo Facebook. Investigação interna do Facebook. Duas dessas contas foram acessadas mais de mil vezes. Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Casa 58 do Vivendas da Barra, quer dizer, da Casa do Jair Bolsonaro e do Palácio do Planalto. Ah, e também do Exército, da Batalhão da Artilharia Antiaérea do Exército, quer dizer, Forças Armadas, envolve todo mundo junto. Ó, carro de vídeo, carro de vídeo. Vídeo do carro de som em Uberland, ó. Bom dia, minha conta vai aumentando, enquanto a terceira no dia também vai isolando. Desemprego só aumenta o Bolsonaro. É o culpado, carinho, feijão e arroz. A cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado. Se não fosse o desempenho de alguém, foi desregarado. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro. Por tanto de separar o Brasil já não aguenta. Não vamos deixar claro, carinho, 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 carinho. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é crescer. Fora Bolsonaro, carinho, carinho, carinho. Fora Bolsonaro, meu país é crescer. Fora Bolsonaro, carinho, 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 carinho. Assista aos vídeos do canal. Aqui Uberlândia. Um dia quero Uberlândia, hein. Quem for de Uberlândia me convida, que eu vou. Então, inscreva-se no canal. Chame as pessoas que você conhece. Diga, inscreva-se no canal. Assista ao vídeo, que eles vão se inscrever também. A gente consegue ampliar. Falou!